Olá, bem-vindos para essa mesa, outros formatos de discussão gravada no Congresso UFBA 2023, Arte, Agroecologia, Corpo, Natureza, Cultura, Ambiências e Desafios, com as pesquisadoras do grupo de pesquisa DC3, UFBA CNPq, Paulina Dagnino Ogeda, Sandra Corradini, Roberta Nascimento e Lela Queiroz, a presente mesa busca explorar uma partilha sensibilizadora pelo prismas das artes do corpo e ambientais das pesquisadoras, entre modos de investigação, fronteira de linguagens, modos de apresentação e recepção, atravessamentos da vida como arte, obra de arte e da arte como labor na esfera das atuais crises sanitárias e climáticas e seus desafios pungentes para viver na Terra. A mesa segue a seguinte dinâmica. Quatro exposições de falas gravadas in natura serão apresentadas. Lela apresenta Paulina Dagnino, que apresenta Sandra Corradini, que apresenta Roberta Nascimento, que apresenta Lela Queiroz. O nome dela é Paulina Andréa Dagnino Ogeda, mestra em Dramaturgia Corporal pela UFT do Chile, doutora em Artes Cênicas pela UFBA, pesquisadora em Especialização em Desenvolvimento Regional Sustentável do IFBAiano, é emigrante da América do Sul, nascida na Venezuela, nacionalidade chilena, residente no Brasil há 14 anos, mora em Uruçuca, faz 8 anos, Serra Grande. Atriz, agricultora agroecólica, doula, palhaça, terselã, angoleira e mãe de dois. Vegetariana convicta, amante dos bichos, das plantas e das pessoas, principalmente das crianças. Sou uma mulher de traços indígenas andinos. Sou uma migrante da América do Sul. Nascida em Venezuela, de nacionalidade chilena, residente da Bahia há 14 anos. Por isso, o meu sotaque. Uso óculos para enxergar o mundo. Tenho um cabelo grande, de cor castanho escuro, e vários fios brancos. Olhos puxadinhos, de cor marrom mel. Minha cor de pele, amarela, acho. Tenho uma grande cicatriz, no meu joelho direito. Tenho 1,60m da altura, do meu umbigo para cima. Sou pequena e magra. Da cintura para baixo, sou grande e forte. E essa característica fisiológica, é pura genética. Nada de academias. Detesto academia. Nada de cirurgias. Tenho pânico de instituições médicas. Tenho tanto medo dessas instituições, que esse foi o forte argumento pessoal que encontrei para parir meus dois filhos em casa. Experiências únicas. Experiências únicas que transformaram minha vida e que me proporcionaram a compreensão de minha corporalidade e ambiental. Espaço vacio? Não. Hábitat. Lugar habilitado para ser habitado. Meu útero já foi habitado. Nas minhas entranhas, nas minhas entranhas, a pulsação celular gerou dois seres humanos saudáveis, nascidos pelo canal vaginal. As placentas deviam ser respeitadas e valorizadas. Mas, ao final de contas, todo mundo que está aqui, ou que passou pela existência humana no planeta Terra, teve sua placenta, com sua aquática casa uterina. A Lela, a Sandra, a Roberta, e você que está me escutando, também teve, lembra? Penso esse é um lugar comum à nossa condição humana. O útero, digo. Orgão incrível. Que cria territorialidades. É a Sofia Saragosin que fala disso. Em seu artigo, La Geopolítica de Lútero hacia una geopolítica feminista decolonial en espacios de muerte lenta. Continuo. Ao falar estas palavras, eu, minha corporalidade, territorialidade, está sentada na pedra das lavadeiras do riacho Pancadinha, uma fluente do rio Água Preta que, por sua vez, faz parte da bacia hidrográfica do rio Almada, aqui, no sul da Bahia. Nestes momentos, estou recebendo uma doce e forte massagem nos meus pés da água. Não posso correr, só sentir. me sinto leve e livre. Meus líquidos fluem com esta água. Minhas células pulsam. Eu inalo oxigênio e exhalo carbono. Para mim, que já vivi em três metrópoles, Caracas, Santiago e Salvador, o oxigênio puro é um tesouro, um verdadeiro prazer meditativo. E foi isso que me cativou da costa do Cacau, a presença de evidentes remanescentes da Mata Atlântica. Inserida neste ambiente, consigo me expandir, ao mais de entrar nesta floresta tropical, encontrei as cabrucas, Sistema Agroflorestal de Cultivo do Cacau. Ai, o cacau foi uma grande descoberta no meu trajeto. Você devia experimentar o cacau em natura, se lambulsar, surpreender as suas papilas gustativas, assim como também conhecia a flor do cacau. Desculpa, quis dizer flor do cacau. Ela é linda, bem pequenininha. Você também deveria conhecer uma cabruca. As grandes árvores que aí moram e as outras espécies que habitam cada uma dessas árvores. Você já viu uma árvore despencada na mata? Eu vi, me sorprendeu, o tamanho da penca das raízes. Era maior que mil metros e sessenta da altura. Somos tão pequenos. Eu adoro isso. Adoro miniaturas. Sou uma miniatura na floresta. Existem espécies ainda mais minúscula do que os meus filhos no solo, na água, no ar. Não os vejo e sei que existem. Percebo que no sistema agroflorestal as interações entre espécies são colaborativas e múltiplas. Nossas ações, nossas interações falam tanto de nós. Na cabruca, não só se produz a amêndoa do cacau, que logo será unidos, para depois se transformar no internacionalmente conhecido chocolate. Esse você conhece. Na cabruca, é também possível extrair o mel do cacau, o néctar da fruta. Já experimentou? As cascas, os cacos da fruta são uma riquíssima matéria orgânica, que nutre e diversifica as espécies no solo. Micro rissas, fungos, bactérias, tudo imperceptível ao meu olhar. Uma cabruca é multicultural, existem outras árvores, então, também existem outras culturas, jaqueiras, árvores que chora seringueira, árvores de grande porta e outras frutíferas de meio porte, todas juntas colaborando umas com as outras para produzir as safras. a cabruca presta um grande serviço ambiental, pois retém uma grande quantidade de carbono do ar. É assim, Miras Fernandes, que pesquisou isso em sua texto. Valorizar a cabruca é preservar o mapa. E o que nossa espécie faz? Bom, a depender de qual lugar da cadeia de produção você se coloque. nesse caso, ser consumidor está muito bom. Se quiser, você também pode ser o produtor, o fazendeiro, o atravessador das amêndoas. Mas gostaria de mencionar aos cuidadores, os guardiões, as agricultoras e os agricultores, eles que dediquem sua vida ao cuidado. Quantas crianças terão nascido em uma cabruca? Já pensou nisso? A corporalidade, territorialidade, desses agricultores se adapta, se modifica na lavoura. Não há cultura dominante. Há cacau e cultura, a interação das espécies. O nome dela é Sandra Corradini, artista e pesquisadora de dança, mestre e doutorada no programa de pós-graduação de dança da UFBA. Ela é uma pessoa de pele clara, olhos castanhos pequenos, usa óculos. Ela está usando um rabo de cavalo no alto na cabeça. Cabelo meio ruivo, com algumas mechas loiras feitas por ela mesma, de forma aleatória. Ela tem 1,60m de altura, vegetariana. Ela pediu para convidar a todos, todas e todes, para abrirem bem os olhos e os ouvidos e aguçarem todos os sentidos, porque ela vai começar sua fala agora e é muito importante que todos estejam 100% presentes. Muito obrigada e tenham todos, todas e todos uma ótima apresentação. Mar para Tereza. Carta do Mar para Tereza. Eu gostaria de ler uma carta que eu escrevi para Tereza. Tereza é especial. Ela é uma amiga ancestral. Nesta carta, eu conto para Tereza uma experiência que eu vivenciei na dança. na verdade, foi uma dinâmica proposta como uma forma de mobilizar escuta no corpo e vivenciar a integração do corpo com a natureza na sua forma complexa. Tereza, eu te explico melhor. Foi um tipo de dinâmica meditativa que buscou sintonizar o corpo com a natureza em todas as suas formas em um mesmo campo vibracional. ela enfocou o corpo em fluxo com o mar e ofereceu a possibilidade de ser enquanto potência de poder existir como um mar de possibilidades. Essa potência é o indicativo do que pode vir a ser, aquilo que não aconteceu, mas pode existir como algo novo. Ela leva um modo diferente de perceber a si mesma as coisas no mundo e de modo amplo a natureza. A natureza não é vista como uma entidade separada do corpo como frequentemente a gente a vê, colocando o corpo de um lado e a natureza de outro. Está certo que a natureza está fora do corpo, mas ela também nos habita. Corpo e natureza é uma extensão do outro. Seria um tipo de mistura entre o corpo e sua natureza humana e o ambiente, assim, como um todo integrado, um grande complexo corpo natureza. Antes de começar a dinâmica, Tereza, nós fomos apresentadas algumas noções importantes que ajudaram a compreender nossos corpos como organismos dinâmicos que em nossos processos de abertura e de interação com o meio se revelam a nós como um ser em constante mudança. A primeira noção foi corporeidade, elaborada por um escritor francês que se chama Michel Bernard. Ele dedica seus estudos às artes, incluindo a dança. Ele sugere o termo corporeidade em substituição à palavra corpo, como uma espécie de subversão estética tradicional concepção de corpo, que o entende como uma entidade fixa, rígida imutável. Ele diz que corporeidade é um termo que traz conotações mais plásticas e assim é mais condizente com a realidade corporal, por essa se apresentar em suas múltiplas dimensões de forma orquestrada no corpo. Mas também não é só por isso, é pela sensorialidade do corpo, pela sua materialidade sensível e também pela sua maleabilidade. Tereza, essa noção de corporeidade se relaciona com o entendimento de cognição que vem sendo defendido hoje no campo das ciências cognitivas em uma abordagem a qual os pesquisadores chamam de ecológica e nativa que é uma corrente mais radical do enativismo ligada à psicologia ecológica. Ela é radical porque os teóricos buscam reduzir ao máximo o apelo às explicações dos estados mentais como uma ocorrência restrita ao cérebro independente das relações que o corpo estabelece com o meio. Para eles a cognição é um fenômeno não representacional e eles buscam explicá-las com base na centralidade da ação. A cognição tem o sentido ascendente de baixo para cima da cognição básica para a cognição superior havendo continuidade entre esses dois tipos cognitivos cognitivos mas muitos dos pesquisadores nem mesmo os diferenciam. A cognição básica está implicada ao modo como os indivíduos se envolvem com os ambientes imediato e remoto. Nesse tipo de cognição o engajamento sensório-motor dinâmico e ativo do organismo na sua interação com o meio decorre da atenção dirigida ao objeto-alvo e nesse sentido é provido de intencionalidade. Já o envolvimento com alvos abstratos é o que justamente vai caracterizar a cognição superior e o que vai diferenciá-la das formas cognitivas básicas é o seu alcance temporal. Tereza você sabe por que saber isso foi tão importante? Porque na nossa dinâmica a nossa atenção e o nosso engajamento eram orientados às falas. Elas eram estímulos externos que ajudavam a desencadear nossos estados internos e estabelecer conexões entre corpo e mente. Você sabia que o corpo inclui o cérebro e que o cérebro não é separado da mente e que a mente se estende ao ambiente? Bem, há dois vetores em uma mesma linha de ação. Um é o ambiente incorporado e o outro é a corporaidade ecocentrada, centrada na natureza e nossa forma ecológica, cognitivamente ligada a ela. Compreender isso favoreceu o êxito da nossa dinâmica, Tereza, e proporcionou um estado cognitivo que instaurou um campo perceptivo favorável à produção de realidades virtuais, essas que são emquelas passíveis de se tornarem reais. Na nossa dinâmica, Tereza, nosso engajamento na fala proporcionou a criação de paisagens mentais únicas e individuais. Não existia o certo e o errado, o que podia e o que não podia, e tudo o que ocorreu internamente nos nossos estados internos expandiu da intersecção das falas com as imagens, as memórias sensoriais e as experiências individuais, e cabia a cada um fazer suas próprias conexões pessoais. A escutativa foi uma condição tão importante, Tereza. Bem, mas antes de começar, para potencializá-la ainda mais, nós fechamos os olhos e ficamos um pouco em silêncio para nos desvencilharmos dos nossos pensamentos e deixá-los passar leves e fluidos com o vento. Tereza, eu vi, eu vi com meus próprios olhos meus pés descalços na areia da praia. À minha frente estava um imenso mar. De frente para o mar eu olhava para o infinito, um pouco acima da linha do horizonte, lá no fim, no limite último onde o céu encontrou o mar. Com os olhos fixos no horizonte, eu expandia meu olhar interno para incorporar tudo o que havia à minha volta, a natureza em suas múltiplas dimensões. O que havia à minha direita, o que havia à minha esquerda, senti o céu sobre a minha cabeça, havia nuvens, alguns pássaros voavam, fez sol, choveu um pouco também. Havia algumas nuvens cinzas, mas estas logo se dissiparam. Como isso tudo afeta a gente internamente, né, Tereza? Isso te afeta assim também? Eu sentia todas as sutilezas do toque do ar na minha pele. Tereza, você sabia que o tato é um sentido que está espalhado por todo o nosso corpo? Ele está nas camadas mais superficiais da pele e a pele é o que há de mais profundo. Você já sentiu esse grande envoltório que é a sua pele, Tereza? A pele, na sua relação mais profunda e primitiva, se relaciona com o sistema nervoso, que envolve uma parte mais central localizada no encéfalo e na medula espinhal e uma parte periférica que está em todas as outras partes do corpo. O sistema nervoso oferece a possibilidade de nos proteger de estímulos nocivos externos. Ele nos torna sensíveis à dor para podermos percebê-la como um sinal de alerta, indicando que existe alguma coisa dentro da gente que não vai muito bem. É pelo funcionamento do sistema nervoso que sentimos a temperatura externa, se está quente ou se está frio e também as vibrações do ambiente. É ele que nos faz perceber a posição do nosso corpo no espaço, as mudanças de postura, nossas estabilidades e instabilidades corporais. Agora, todos os outros nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, todos eles estão na nossa cara. Tereza, você já sentiu o sabor da natureza na sua boca? Nossa, para mim, aquela dinâmica, o meu foi tão real. Bem, depois disso, fomos orientados a voltar a atenção para os nossos pés. Os meus ainda estavam na areia da praia. Tereza, esse grande chão que nos sustenta, nos dá condições de desenvolvermos força para nos mantermos firmes e fortes contra a gravidade sempre. É essa gravidade, a mesma que atua sobre todos os corpos na terra, seja animal, vegetal, mineral, humanos e não humanos, todas as materialidades visíveis, algumas rígidas, outras mais malháveis e outras ainda invisíveis. O nosso olhar é tão abrangente, Tereza. Ele nos ajuda a trazer a natureza que existe fora do corpo para dentro da gente para com ela seguirmos adiante. Mas uma coisa eu posso te garantir, Tereza, o nosso entorno é infinito, é 360 graus em todas as direções. Você já viu o que existe entre um elemento e o outro no espaço? Você já viu o que está atrás de você? Aquilo que você não vê, mas sabe que existe, percebe, sente na pele, penetra seus músculos, ossos, vísceras, o seu corpo como um todo, amplia sua percepção e veja o que está atrás de você, desde as coisas mais imediatas, as mais remotas, distantes no tempo, todo o seu passado, os seus antepassados, suas ancestralidades, tudo o que existiu no mundo antes da sua existência. Permita que toda essa natureza te invada e te inunda com todas as qualidades e presenças que existem e que habitam um lugar íntimo dentro de você. Aí sim, Tereza, aí sim eu me senti inteira e totalmente integrada com a natureza. Somente então iniciamos nossa caminhada coletiva para a nossa imersão com o mar. Preparei meu primeiro passo. desloquei o meu peso para a minha perna esquerda e liberei a outra para avançar adiante. E foi assim, transferindo o peso de uma perna para a outra, da outra para uma perna, de um passo para o outro, que seguimos todos em direção ao mar. Demos nosso primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, fomos todos juntos para dentro do mar. a cada passo, a sensação na água no corpo ia ganhando outras dimensões. Primeiro foi a água no corpo e depois inverteu tudo, foi a sensação do corpo na água. Mas, Tereza, isso não ficou para aí. Nós estávamos em pleno mar, nós éramos mar. Eu sentia corpo e mar como uma coisa só. Eu sentia a gravidade atuar de uma forma totalmente diferente. Éramos corpo e mar integrados, corporeidades em matéria e energia vivenciadas no mar e com o mar. Eram todo integrado de sentimento, sensação, emoção, intenção, atenção, intuição, percepção, interação. Estávamos em um imenso oceano soltos em fluxo com as águas que iam e que vinham, que nos banhavam e que nos envolviam, nos revelavam, nos encobriam e nos ajudavam a detectar novos traçados sensoriais, motores cognitivos e afetivos. Entramos em total sintonia com a natureza, Tereza. Este estado trouxe novas necessidades e sabedorias corporais sensíveis e autônomas antes desconhecidas. Tereza, qual é a imagem do seu mar? Geralmente, quando imaginamos um mar, é comum criarmos uma imagem poética do corpo que frua em sincronia com o movimento calmo das ondas, na presença de uma brisa refrescante, sol a pino, céu azul, praia limpa, linda, vazia, tranquila, tudo feito pra você, foi criado por você. Essa imagem perfeita é criada espontaneamente na sua imaginação, Tereza? É essa natureza do seu mar calmo, inspirador, libertador? Ou ele é completamente diferente, caótico, cinzento, obscuro, totalmente desconhecido? este imenso mar incorporado é individual e ele sempre terá a grandeza de revelar nossas vulnerabilidades mais profundas. O que você faz quando você se flagra em meio a sua vulnerabilidade mais profunda, Tereza? Até que ponto nos deixamos ser levados por outras forças que não são nossas, que não foram exatamente criadas por nós? eu falo de forças externas, Tereza, muitas vezes opressoras, que nos fazem acreditar que o nosso mar, o nosso mar, criado nesse trânsito entre a nossa natureza humana e a natureza que está fora da gente, seja tão insignificante e sem sentido. Mas será que realmente é assim tão insignificante a ponto de abrimos mão dele assim tão facilmente? Você já pensou nisso? O que você acha disso, Tereza? Tereza, eu e o mar esperamos vê-la em breve. Com muita saudade, carinhosamente, assinado, o mar. artivista, atriz, performer, vegana de favela, praticante de yoga, sapa feminista e admiradora dos seres felinos, Roberta Nascimento é bacharela em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vinda da periferia de São Paulo, carrega em sua corpa a urgência pela liberdade e é na arte que encontra um caminho para dar voz às suas inquietações. Roberta tem 36 anos, seu tom de pele está ali na paleta barro, vermelha, junipapo, urupum, tem 1,52m e 2 de altura, usa óculos quadrado, grande, de hastes transparentes. Sua boca, eu diria que é mediana. O nariz é mediano e usa um piercing no septo. Seus olhos são pequenos e castanhos, usa um alargador na orelha direita. Seus cabelos são longos e ondulados e ainda tem uma franja rosa. salve, meu nome é Roberta Nascimento, Roberta Santos Nascimento. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você faz quando você é roubade? Sério, responde aí o que você faz. Chora, se revolta, faz um BO na delegacia online mesmo. Dá para fazer BO online hoje em dia. busca denunciar de alguma forma. Mas e quando o que lhe roubam é impagável? Não tem denúncia que resolva o que lhe roubaram. Pois então, a mim me roubaram o direito de conhecer a minha própria história. O meu sobrenome, como eu falei, é Santos Nascimento. São sobrenomes genéricos. eu sei. Porque me roubaram os nomes que iriam me ligar à minha ancestralidade originária. Porque digo filha de Abia e Alassu. Minha mãe, uma mulher indígena de Pernambuco, porque seus traços não negam isso. No entanto, a ela também foi roubado o direito de conhecer a sua própria história. ela saiu de lá, de Pernambuco, ainda no início de sua adolescência. Saiu não, foi mandada. Ela foi mandada para São Paulo. Dona Maria foi morar na favela da Vila Prudente. Meu pai, um homem sertanejo do sertão do Ceará, Canafisto, conhece? saiu de lá ainda jovem para estudar em São Paulo. Seu Roberto foi morar na favela da Vila Prudente. Lá, esses dois sonhos, nordestinos e peregrinos, se encontraram e lá eu nasci. Na favela da Vila Prudente. Salve, Zé L! Embora eu tenha nascido num lugar extremamente pobre, materialmente falando, eu sempre tive muito afeto ao meu redor. Aquele afeto carinhoso, nordestino, artesanal. Eu tomei o leite materno até uns cinco anos de idade. Acreditem, até os cinco anos de idade, a minha mãe me amamentou e eu só parei porque a minha madrinha me fez prometer que eu iria parar de tomar o leite da minha mãe e assim eu fiz. Prometi e parei. Mas esse foi o único leite que eu realmente apreciei. Minha corpa rejeitou o leite de outras espécies logo cedo. Sua sabedoria deve ter achado estranho essa coisa de tomar o leite de outras espécies que não a humana e ainda mais depois de passar da fase da infância digamos assim adulto adulterada. Sabe roubar o leite do bezerro roubar o leite da ovelhinha roubar o leite das búfalas adoecer outros animais para produzir 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 para a espécie humana consumir 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 estranho, né? Tratar outros seres como coisas materiais descartáveis é tão perverso. Vocês também devem achar isso bom, espero que sim. mega bilionários não deveriam existir e muito menos indústrias da morte. Eu conheci o meu avô materno que morava lá em Pernambuco em Serra Branca com 10 anos de idade e aí quando a gente chegou lá eu minha mãe e a minha irmã ele soltou fogos de artifício em comemoração ia matar uma cabra pra gente comer e eu prontamente me agarrei a cabra chorei e pedi pra ele não fazer aquilo que eu não ia comer a carne da bichinha e talvez ali tenha sido a minha primeira ação direta vamos dizer assim enquanto uma veganinha talvez ali eu tenha me compreendido como vegana eu nem sabia que essa palavra existia e que esse estilo de vida existia na real na real mas bom a cabra ficou viva e morreu de velhice vocês sabiam que os ursos polares estão morrendo pois é estão morrendo o gelo marinho do ártico está derretendo os ursos polares estão morrendo comendo plástico morrendo ilhas de plástico morrendo será que o humano destrói tudo que toca vocês sabiam que as belugas apreciam música é pois é elas não só demonstram curiosidade ao escutar uma melodia como chegam até lá elas se aproximam da melodia e dentro da nossa leitura humana elas dançam as belugas dançam e as baleias jubarte fêmeas que estabelecem elos de amizade para toda uma vida e uma vez ao ano se encontram para um rolezinho no fundo dos mares maravilhosas e os porquinhos lindos abanam o rabinho quando estão felizes as lontras marinhas dormem flutuando na água de mãos dadas para uma não se perder da outra ao flutuar elas sim não largam as mãos umas das outras e as vacas que emitem vocalizações para cada emoção que sentem e elas choram gente elas choram quando ficam tristes imagine você nascer e viver toda a sua vida em confinamento realmente presa com seus movimentos limitados sendo forçada a parir para produzir leite tetas com câncer para produzir leite imagina você uma vida inteira de confinamento estupro confinamento e gravidez forçada essa é a vida das vacas que produzem para a indústria de laticínios elas são chamadas dentro dessa linguagem perversa de vacas leiteiras em 2018 aconteceu uma tristeza que até hoje quando eu lembro meus olhos lacrimejam um boi Nelore se afogou em Salvador ele estava sendo transportado para uma feira internacional de agropecuária e entre um transporte e outro ele viu a oportunidade de fugir e fugiu ali pela região do aeroporto ele passou cinco dias desaparecidos desaparecido eu fico imaginando ele apreciando talvez seus primeiros e únicos dias de liberdade e aí no quinto dia quando o viram o encontraram tentaram aprisioná-lo novamente para o exibir em uma feira como uma coisa qualquer e aí ele correu ele correu para o mar de Estela Mares ele entrou no mar pessoas tentaram tirá-lo das águas até conseguiram três vezes mas ele retornava ele morreu afogado essa talvez seja a história do boi que se suicidou não nem nome ele tinha realmente uma espécie que se acha o topo de qualquer coisa de uma arrogância que entristece qualquer coração qualquer não mas o meu coração entristece acho injusto o que fizeram com os burrinhos carregam uma fama que não lhes cabe o burro não caga na água do rio porque sabe que é lá que mata sua sede já não diria o mesmo da espécie que se acha a mais inteligente de todas né humanes só reflita reflitamos só reflita e o ronronar das gatinhas já escutou como é relaxante por aqui nesse espaço tempo onde eu estou cheio de concreto pouca terra em meio a uma natureza em meio a uma natureza desnaturalizada bom a natureza também está em mim as minhas raízes estão em mim ainda não as toquei por completo como eu falei nos roubaram tanto só que a busca é essa sei que vou tocá-las a retomada é real e está rolando mas vambora voltar para as gatinhas todas as noites a sinfonia ronronar aquieta meu coração e creio que até ajuda a minha imunidade a trabalhar melhor só gratidão por ter a companhia de duas felinas que me ensinam diariamente que bom mesmo é apreciar os primeiros raios de sol que iluminam um novo dia que nasce me mostram que alongamento é fundamental assim como hidratação e alimentação e lógico horas de sono muito bem apreciadas elas tem a rotina delas eu admiro porque eu não consigo estabelecer uma digamos que a minha rotina é não ter rotina uma vez Molly que é uma das gatinhas que mora comigo ela não só salvou a minha vida como de todo mundo que morava na residência universitária eu morava num quartinho bem pequenininho da residência e eu tinha o hábito de fazer a meditação olhando pra vela e uma certa noite eu fiz a meditação e deitei na cama e eu peguei no sono gente sem querer a vela estava acesa a gaveta do altar onde ficava a vela estava aberta cheia de papel coisas meu óculos estava dentro eu acordei com Molly desesperada batendo e arranhando meu rosto o fogo já estava altão já tinha tomado o altar todo a gaveta e estava caminhando se aproximando da cama eu levantei como eu falei o quarto era pequenininho então corri pro banheiro enchi o copo de água e joguei no fogo eu apaguei o fogo não Molly apagou o fogo eu só estou aqui falando com vocês porque Molly salvou a minha vida e mais de uma vez aqui quem fala é uma vegana de favela que está em processo de retomada de sua própria ancestralidade e que por mais que a espécie humana se mostre cruel e perversa ainda acredita que redesenhar um futuro possível pode não ser uma utopia se ele for redesenhado e forjado pelo bem viver salve Margarida Alves medo nós tem mas não usa salve Ailton Krenak o futuro é ancestral salve Nego Bispo bora transfluenciar salve Regina Tcheli que com sua favela orgânica e alimentação sustentável aproveita até o talo salve Angela Davis realmente a liberdade é uma luta constante o nome dela é Lela Queiroz artista pesquisadora de dança e performance corpo consciência e cognição mestra e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo líder do grupo de pesquisa DC3 com pós-doc na URGS e Unifesp professora do programa de pós-graduação PPGDC UFBA escola de dança UFBA se entende cidadã do mundo sua concepção se deu no Chile nascida na pauliceia desvairada quando pequena bem magricela comprida o mal frágil andava no mato com a avó aos 4 anos de idade magrelinha no coração do Brasil é de pele clara que fica morena fácil tem muito cabelo encaracolado cheio hoje quase rapado sente demarcadores indígenas e africanos sobretudo nos aspectos de inteireza e afeto ouvia a de eterno quando pequena vem cá nega o que foi o mais carinhoso dos jeitos vegetariana praticante de meditação yoga vive cada minuto como nunca mais artista performer ativista meio ambiente educadora somática bemicista facilitadora em cultura de paz líder gpdc3 ppgdc e dança úrfiba guerra nuclear nem amolotçoada guerra quinta de agente laranja mas de clínica ecológica vírus desconhecido mata milhões muta rapidamente espalha nova novamente proteína letal com mutação tão rápida rápida demais para ser da natureza natureza aproveita tudo não desperdiça nada e faz durar não muta depressa quem faz isso é transgenia copp22 dizem abertamente mundo queima e nós lucramos e falam abertamente isso nova doença no trabalho psicofísica burnout queimamos a terra e nos queimamos parecemos estarmos exauridas a terra e nós agroecologia além de coletiva além de filosofia de vida além de uma arte de convivência de cuidar junto saúde do solo do ar da água dos nutrientes da terra e de nós Ana Primavesi o que o Fernando Andreotti da microbiologia do solo nos contou como funciona raiz e planta muito parecido com a gente Fernando diz que de 25 a 30 mil criaturinhas aqui embaixo são necessárias para eles trazer e a planta pegar só o que seja bom para elas agora se só tem 10 vai tudo vai é praga pega o que tiver e aí a própria estrada livre nós também o mesmo mal respirando veneno e mais veneno Vandana Shiva alerta e denuncia e sementes modificadas milagrosas feitas para suportar mais e mais veneno o nosso destino nervoso e tecnológico bactérias nas dobras decidem o que fica e o que vai embora sem evacuar combustível se volta pra dentro como veneno pra doenças oportunistas e adoecermos como as plantas lembrei de Niels Bohr da complementariedade Mário Bunge sistemismo Lovelock Gaia Viva David Boom consciência espiritual Lama Joan Mason comunidade humana planetária para o florestamento da vida a gente vê que fora daqui estão compartilhadas a terra sem água sem árvore sem cobertura sem matéria orgânica sem tradição nutridora exposta compactada extortida de calor ferida tudo seca não tem mais água nesse povo da fudevá vinte de terra preta e aqui em cima somos mortificados a água na terra é como sangue nas nossas artérias e veias onde tem raiz grande tem mina tem água indicam isso quando em centeias a floresta queima-se junto o ar a água o solo e os veios de água precisam ser encontrados debaixo da terra cada vez mais fundo as águas de superfície a essa altura estão todas contaminadas sem ciclagem tudo não vive morre indústrias de privilização de tudo geram um sistema de morte necropolítica e psicopoder achilha em bem lhe trança não como o poder sistema nefasto destrói pessoas e cultura e como isso dói na casa a canção da terra e o seu recado de hoje para construir caminhos para o bem viver também não pode ser destruída porque nos destruímos a nós mesmos ao mesmo tempo aqui na terra esse cheiro esse pesco crescinho tudo com favor a favor por outro lado por toda parte parecem sufocadas dessas raízes como feridas sem espaço sem luz sem água a gente precisa escutar lugar o que ele precisa no território primeiro restabeleção ponto de partida a partir daí Bill Mollison e Peter Webb somos natureza parte da natureza e não podemos suportar mais o ambiente passa por dentro do corpo Bruno Latour precisamos da ecologia política para reconhecer os direitos da natureza voltos do tempo arte e ambiente Joseph Boyd e Runda me guiam convivo diariamente com medo de guerra nuclear e anunciam a guerra pela água que virá não se sabe quando o ano 1989 várias pessoas conhecidas minhas e amigas delas pegam e morrem Claros Porto de Santos para a Midade Pública Assustador George Well Lido 1984 Entro para a arte e faço todas as ações da arte do movimento social que chama Paz Verde saída de dentro de um saco de 100 litros de lixo entrego uma bandeja de espinha dorsal de um peixe e um símbolo nuclear e esqueletos na calçada mostrando para o cônsul que vamos morrer todos antes da duração da vida e da morte na linha da natureza antes do tempo danço para o consulado da França e um grupo enorme se desloca para pararem os testes nucleares em Moruroa banimos a luta coletiva e local internacional é muito importante para a gente conquistar coisas duradouras danço para a população de São Paulo correndo seis quilômetros dentro de uma esfera de gás nitrogênio com uma máscara contra gás tóxico da segunda guerra mundial grudada na cara a mostrar a pressão negativa e toda a poluição atmosférica gerada pela indústria do óleo negro e do petróleo estamos nos asfixiando num planeta sempre em guerra dançamos para salvar a árvore Samaúma da Amazônia considerada mãe somos nove gritamos o grito da floresta entre algumas incendeia-se um ano o ano é 1996 dançamos doze horas debaixo da árvore sagrada guerreiros do arco-íris do mundo todo se juntam no capão danças xamânicas dos palos da floresta ideias para diário futuro e tudo parte de tudo isso a caverá e as perspectivas de reencantamento do mundo vinha do tempo 2013 novo ciclo torrencial de doenças assustadoras ebola gripe asiática aviária começa o uso de máscaras 2016 19 20 interdita-se o planeta em emergência toque de recolher confinamentos privadas não saia de casa coronas vírus coronavírus má sinte em casa confluídas incubadas pela tecnologia não tem nada a ver com curar tem a ver com vender vender mais que o médico vender muito medicamento a medicamentação da sociedade qual médico roberto e sandra participam em momentos diferentes pesquisamos sobre tudo se encontra medicamentalizado de cabo a rabo por todo lado microplásticos no corpo encontrado nos peixes tem mais farmácia que verdureiro anestesia-se em consultas clínicas para não se sentir dor sem cirurgia morrem mais pessoas por erro médico do que por guerra câncer e medicina nuclear da luka mata muito bem da noite e vieram os nascimentos congênitos mares que nunca existiram antes cabeças de lixo repletas de lixo por todo lado embalagens frascos plásticos eletrônicos uma infestação consumindo as pessoas inteiras engolidas vivas lixo você não é ambientes controlados comemos veneno sentimos veneno em tudo ouvimos veneno não nos damos conta nem percebemos em parte alguma nem sendo parte de nada quando destrói a natureza em nós quando desnaturadas e adulteradas as plantas nós portadas sem parir não é corpo natureza elementar é que precisamos nutrição força e energias para viver e das mesmas para dançar e cultivar elementar é que qualidades de movimento são corpos natureza reflexos instintos vivos em ação na natureza a tempo intencional tendo dado o primeiro prazo o seguinte vem depois somos sobretudo água e luz por onde entra pelo espaço poder ser e crescer tem a ver com espaço e apoio brechas de luz fotossíntese cultivo adensado como nos diz Renzi em primavese e é tudo junto de uma vez só consorciado quer dizer tem pra todo mundo de forma equiparada equilibrada equacionada contributiva cuidando da água da terra do ar e da saúde do solo ao mesmo tempo da entropia pra centropia agora uma coisa árvore e corpo perfeitas em combinação elas emitem oxigênio O2 que não temos emitimos CO2 que elas não têm e precisam recanto os corpos na árvore Roberta toma parte debaixo dela ficamos que não seja espaço de passagem mas de permanência aos poucos se dão mudanças de estado os animais voltam corpos vivos se curam religoram recuperam ancestralidade cognição cura espiritualidade vem juntas cosmos sentidos cognição corporalizada sistemas para a sintonia fina entre todas as espécies e mundos fazer sem agir não é contra a natureza ver sem enxergar não é contra a natureza enxergar no escuro é ouvir sem escutar não escutar no útero é não apalpar nem tocar não sentir dentro aqui no meio da natureza é não apalpar nem tocar não cheirar mascar aromas e gosto é se tudo ficou tudo no lugar durinho direitinho não é corpo natureza mas se tudo saiu também fora completamente não é corpo natureza nosso cérebro não é fechado é um órgão que liga corpo ambiente ampliada cognição distribuída visão persiana natureza da mente não localizável inseparável sem características visão budista perturbação permanente a deixar de ficar dentro da tecnologia para viver para viver junto voltar a conviver direto natureza conceitos coletivos cárbitos cognitivos predispostos instintivas intuitivas espontâneas coexistentes ou dependência interdependência a questão parece ser tudo isso dentro de um sistema de morte ou de sistemas vida para o bem viver na terra ante tudo isso que conversamos corpo natureza cultura numa nova ética corpo ambiente para encontrar caminhos em que artes agroecologia biodiversidades pluralidades culturais do bem viver comum e os direitos da natureza contemplem contemplados geremos uma revolução cultural em educação ambiental agradecemos sua presença aqui com a gente hoje e passe para todo mundo o link desta fala no congresso UFBA 2023 e dá uma olhada lá no insta da arroba e testação performance e também na arroba com Radine e Sandra convidamos todas as pessoas que tem pesquisas ligadas a essa mesa de hoje que se junte a nós no grupo de pesquisa DC3 pelo e-mail dc3baobar arroba gmail.com lembra de deixar o seu like e visite meu canal no youtube Roberta Nascimento ai meu instagram é arroba corpo da Roberta alguns autores e conceitos da mesa de hoje de Paula Dagnino Regina Tcheli alimentação sustentável Sofia Zaragussin Sinira Fernandes de Sandra Corradini Michel Bernard corporidade Giovanni Rola cognição ecológica nativa Siane Fernandes imersão corpo ambiente pesquisa somático performativa de Roberta de Roberta Nascimento Margarida Alves ação direta na luta pela terra reforma agrária Ailton Krenak futuro ancestral nego bispo transfluências Angela Davis veganismo popular de Lela Queiroz Vandana Shiva agro eco biodiversidade e sementes livres ecofeminismo pluralidades culturais Ana Primavesi agroecologia Fernando Andreotti microbiologia do solo Achille Membé necropolítica psicopoder Frans Fanon racismo estrutural pensamento decolonial Bill Mollison sistemas mundo permaculturais Peter Webb permacultura Bruno Latouf ecologia política direitos da natureza Joseph Bois vida como obra de arte Runderbasser arte ambiente George Orwell 84 1984 grande irmão totalitarismo sociedade do controle Karen Hansen sistemas agroflorestais Ernst Goethe agricultura centrópica Niels Bohr complementariedade Mário Bunge Sistemismo James Lovelock interdependência de Gaia Viva Mãe Natureza Mãe Terra pensador indígena Kakavera Jekupé etnia Tapuya reencantamento do mundo e tradução de canções David Boon consciência espiritual Lama Padma Samten espiritualidade e cultura de paz budismo tibetano John Macy Compaixão Inteligente Agradecemos a organização do congresso todas as equipes a UFBA ao IFBAiano ao UERJ ao PPGD Dança e PPGTST que nos acolhem como pesquisadores vejam a programação do congresso de 13 a 17 de março tem muita coisa boa e esperamos vocês nos contactarem em nossos canais até lá